Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa para a turma do sétimo ano de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Louise Lamunha. O roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos conhecer o gênero textual bilhete, adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais. A organização do texto bilhete. O bilhete é um texto com uma mensagem breve e simples. Apresenta, em geral, as seguintes características. Emissão e destinatário, relação de proximidade entre eles, né? Entre o emissão e o destinatário, o objetivo e uma linguagem informal. No bilhete, a gente pode encontrar esses elementos. A saudação, a mensagem, a despedida e o remetente. O bilhete, ele pode se parecer com uma carta, mas com uma mensagem mais simples, mais curta, né? E, normalmente, ele é enviado para pessoas mais próximas, né? Com uma relação de proximidade. Nós temos dois exemplos de bilhete. Aqui, o primeiro bilhete diz assim. Selma, trouxe um pedaço de bolo para você e outro para Gustavo. É para a hora do recreio. Foi minha mãe que fez. Está uma delícia. Até mais, Ana. Então, a gente tem aqui, nesse bilhete, nós não temos a saudação, mas a gente tem o nome para quem é esse bilhete, né? Para Selma. A mensagem, a despedida e o remetente, que foi Ana que escreveu. No segundo bilhete, a gente tem assim. Então, é o mesmo estilo de bilhete. Nós temos Letícia, que é o destinatário do bilhete. A mensagem. Nesse bilhete, ela não colocou a despedida, mas ela identificou que foi Lorena que recebeu, né? Que é o que escreveu. É o remetente. Conhecendo o bilhete. Então, a gente tem algumas perguntinhas para a gente conhecer o bilhete. A primeira é, as autoras do bilhete saúdam o destinatário? Quer dizer, cumprimentam o destinatário? Não. Essa característica, ela pode variar muito nos bilhetes. É uma característica que vem da carta, que é muito presente na carta, mas que também você pode encontrar em alguns bilhetes. Na segunda pergunta, a gente tem. Onde poderiam ter sido escritos esses bilhetes? Então, pelo conteúdo do bilhete, a gente pode dizer que esse bilhete foi escrito na escola, pela relação de proximidade que ele expõe. Na terceira pergunta, a gente tem. Qual a principal diferença entre eles? Então, Ana se despede com o até mais e Lorena não. Então, essa é a principal diferença desses bilhetes. Esse bilhete é muito comum a gente ver na escola, quando a gente quer passar um recado para alguém, ou quando a gente quer deixar um recado em casa, se você for sair, aí você escreve um bilhetinho rápido e deixa ali para seu irmão, para seu pai, ou quando quer informar alguma coisa que aconteceu, e deixa um bilhetinho simples. Então, no assunto de gramática, agora a gente vai conhecer os adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais é um termo acessório da oração que vem associado ao substantivo, ou seja, ao nome, para quantificá-lo, determiná-lo ou indeterminá-lo. O adjunto adnominal pode ser expresso por um artigo, numeral, adjetivos ou pronomes. Então, a gente tem um exemplo aqui, e a gente vai tentar identificar os adjuntos adnominais através dessas características. Então, aqui a gente tem os classificados, né? Classificado de vendas. Apartamento novo, dois dormitórios, vista panorâmica, baixo condomínio. Fica no jardim, pé, custa 73 mil reais, e o telefone para contato. Venda de terreno, né? É um terreno de 250 metros, plano, fica na esquina, é bom para comércio, está com documentos em dias, fica na Vila do Jardim, pode ser tratado com volta no posto. Locação. Salas comerciais de diversos tamanhos, fica na Avenida Baeta, a partir de 230 reais, e é para tratar com Rose, na concessionária. Em oportunidade, a gente tem, não perca essa oportunidade, admitimos corredores experientes para imóveis rurais, carro próprio e celular. Falar com adílio e ter um telefone. Então, para a gente conhecer os adjuntos adnominais presentes nesse classificado, a gente tem algumas perguntinhas. Então, que adjetivo caracteriza o apartamento? Então, apartamento novo. Então, o adjetivo que qualifica esse apartamento é novo. Letra B, que numeral aparece para dormitórios? Então, a gente tem aqui, apartamento novo, 2 dormitórios. Então, o numeral 2. Na letra C, nós temos, que adjuntos qualificam as salas? Então, aqui a gente tem as salas, salas comerciais, diversos tamanhos. Então, o que qualifica é que elas são de comerciais e de diversos tamanhos. Você pode escolher, né? Dá uma opção. E na letra D, nós temos, que pronome acompanha a palavra oportunidade no último anúncio? Então, aqui nós temos, não perca esta, pronome esta, oportunidade. Então, o pronome esta. Então, todos esses são adjuntos adnominais. Então, os artigos definidos, indefinidos e os numerais são adjuntos adnominais quando acompanham os substantivos. Então, ele tem que estar ao lado do substantivo. Então, a gente tem aqui o exemplo, né? Os meninos sorriram. Aqui o artigo, né? Marina ganhou três presentes. O numeral 3. E aí, ele tem que estar sempre ao lado do substantivo. Os pronomes são adjuntos adnominais quando acompanham os substantivos. Então, a gente tem também os pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Possessivos. Meu, teu e seu. Então, sua boneca é linda. Demonstrativo. Nós temos os demonstrativos. Este, esse e aquele. Um exemplo. Aquela mulher é digna. Indefinidos. Algum, muito, pouco e vários. Tenho vários amigos, mas poucos irmãos. Os adjetivos são adjuntos adnominais quando acompanham os substantivos, mas se o adjetivo e o substantivo estiverem separados por um verbo de ligação, o adjetivo não é adjunto adnominal. Então, essa é uma regra que a gente precisa estar atento, né? E estudar bastante. Tenho um coelho orelhudo. Então, o adjetivo, ele está perto do substantivo que é coelho. Já na frase seguinte, nós temos o gatinho está magro. O adjetivo magro, ele está separado por um verbo de ligação, está. E aí, por isso, ele não se torna um adjunto adnominal e sim tem uma característica de predicativo. Praticando, circule os adjuntos adnominais. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente volta com as respostas. Na letra A, nós temos a beleza exterior se engrandece quando a beleza interior. Então, os adjuntos adnominais que a gente observa nessa frase são A, que é um artigo, exterior e interior, que são adjetivos. Na letra B, nós temos de nada adianta um bom conselho acompanhado do mau exemplo. Então, nós temos um bom, que é um adjetivo, e mal, que também é um adjetivo. Na letra C, nós temos a pessoas simpáticas, atraentes, apesar de seus defeitos. Então, nós temos simpáticas, atraentes e seus. Simpáticas e atraentes são adjetivos e seu é um pronome possessivo. Adjunto adverbial. O adverbo é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro adverbo. Os adverbos, as locuções adverbiais e as expressões adverbiais exercem na frase a função de adjuntos adverbiais. Então, o adjunto adverbial é o termo da oração relacionado ao verbo. Então, elas são palavras que indicam circunstâncias e essas circunstâncias podem ser de lugar, de modo, de tempo, de intensidade, de negação, de dúvida, de afirmação, de meio e de instrumento. Então, um exemplo nós temos, meu professor age sempre com calma. Então, calma é um adjunto de modo, né? É como ele age. Os alunos foram ao teatro. É um adjunto de lugar. As crianças chegaram cedo. Cedo é um adjunto de tempo. E a escola é um adjunto de lugar. Então, além dos adjuntos adverbiais que nós já conhecemos, nós temos esses aqui, que a gente não vê com tanta frequência, com tanta regularidade, mas também fazem parte. De frequência, de vez em quando, vamos ao cinema. Companhia, saiu com um amigo. De causa, morrendo de fome. Direção, olhe para frente. Instrumento, feriu-se com a faca. E de meio, viajamos de ônibus. Praticando. Circule nas frases, adjuntos adverbiais. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente volta com as respostas. Na letra A nós temos, atravessou a rua tranquilamente. Tranquilamente é um adjunto adverbial de modo. Foi como ele atravessou a rua. Na letra B nós temos, esfregou a toalha com força. Com força é o adjunto adverbial de modo. Estou meio cansado. O adjunto adverbial é meio, que é de intensidade. Letra D nós temos, pense mais um pouco. O adjunto adverbial é um pouco, que é de intensidade. Essas são as nossas referências. Bons estudos. Não, como o adjunto adverbial é de intensidade. Obrigado.